Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui para um teste que eu fiz com a carteira me pediram no comentário do unboxing das três carteiras que eu fizesse o teste para ver como a carteira ficava com cartões dentro né então eu botei os cartões na carteira botei algum dinheiro e vou vamos ver tá aqui ó todos os locais que tinha para botar eu acho que aqui ainda cabe o cartão aqui também se quiser o moeda que tinha para botar eu botei tá certo então vamos lá aqui eu não botei nada que aqui dá para você também botar algumas moedas aqui dentro dá para você botar algumas moedas aqui eu só botei uma moeda porque eu não tinha mais e aqui na frente eu não botei nada vamos abrir para ver como é que ficou os cartões dentro né apesar que eu não aqui tá meu cartão do C6 Trig Santander SX Nubank meu cartão do banco original da conta de empresa aqui dentro ainda botei o cartão do plano de saúde apesar que eu não vou eu vou andar com todos esses cartão aqui dentro que não precisa né só botei para gente testar aqui a parte dela de segurança que ela protege seu cartões caso tenta encostar uma máquina de pagamento por aproximação isso aqui um é um é uma parte de segurança aqui naquela protege e pronto é assim que ela fica exatamente dessa forminha que ela fica aqui dentro eu botei algum dinheiro um dinheiro para gente ver ó aqui não tem dinheiro mas eu botei aqui ó alguma grana e aí o dinheiro que eu tinha bom então vamos lá mas dá mais dinheiro aqui também ou você pode separar as células né um detalhe é uma coisa que eu percebi errado na carteira sabe que foi é uma coisa até essencial que eu percebi um erro na carteira qual qual é este erro e o erro que eu percebi na carteira é que ela não dá identidade aqui e nessa parte aqui também eu botei um cartão também aqui ó aqui tá meu pago e me esqueci de mostrar vocês ó mas nessas outras partes de dentro também você pode botar mas eu não vou andar com esses todos esse monte de cartão que ninguém tá doido de andar com monte de cartão aqui tem outro cartão aqui dentro também ó e ainda tenho mais ali dentro nas outras carteiras aí tem quantos cartão ela dá aqui dá três três aqui ó três seis sete oito já oito cartão nove dez onze doze treze um aqui dentro 14 mas nessas partes aqui se você quiser botar você bota mais de um cartão aqui dentro ó você pode botar dois três aqui também porque cabe né claro né cabe corretamente ela cabe muitos cartões aí se ficar é muito muito apertada ela tem outro botão aqui ó para você botar no outro botão você pode botar nesse botão se ela tiver folgada você bota no de baixo pronto já fiz as fotos já mostrei tudo a carteira bem bonita aí me disseram no vídeo mas essa carteira carteira não presta porque ela é muito grande não gente a carteira ela é um pouco grande mas ela cabe no bolso tá inclusive essa corrente aqui ó um lado se você carrega ela no seu bolso aqui você coloca no coge da calça e ela coloca no bolso porque se roubar ela ela tá presa na corrente tá apesar que a minha vai andar dentro da bolsa que realmente é uma carteira grande tá não é uma carteira pequena assim ela é grande mas cabe no bolso ela é bem macia tem eu acho que aqui ainda cabe cartão se você quiser colocar cartão você ainda bota aqui ó ela é bem macia ela cabe muita coisa que cabe muita prata muita coisa que dentro nessas nesses flashes você pode botar pratas cartão de visita eu nem botei meus cartão de visita né que eu tenho né se eu quisesse botar cabia aqui dentro os cartãozinhos de visita nessa parte que tem o flash aqui também cabe pratas aqui dentro cabe muita coisa a carteira cabe muita coisa agora ela fica pesada né quando bota tanta coisa e assim só botei para testar agora francamente eu não ando com tantos cartões assim você só deve andar com a quantidade de cartões que você vai usar você só deve andar com a quantidade de cartões que realmente você precisa que você vai usar então esses cartão todo que eu botei foi mais para testar né eu não andaria com essa carteira cheia de cartão assim no máximo ali quatro três cartão cinco cartão só dois de conta ou dois múltiplo e três de crédito dois de crédito apesar que você andando com dois cartões já tá bom para sua segurança é melhor eu não ando com a a carteira sem cheia de cartão tá uma coisa que assim eu achei eu achei ruim nela única coisa que eu achei ruim foi o seguinte ela não cabe a identidade dentro dela porque como esse produto é chinês lá na China a identidade deles não é como a da gente a identidade deles é como um cartão aí realmente a identidade como cartão dá na carteira mas a a identidade da gente aqui o tamanho da identidade não coube aí onde ela cabe ela cabe onde bota o dinheiro a identidade cabe aqui ó onde bota o dinheiro mas eu achei inseguro né porque se você botar nessa parte a identidade onde você coloca o dinheiro pode ser que você vai pegar algum dinheiro alguma coisa e você esteja apressado não obceve direito e o o dinheiro caia né isso pode também acontecer né não é assim pode então como eu ando de bolsa que eu tenho as bolsas da jipe pra mim não é problema não que eu posso botar a identidade separada dentro da bolsa né não seria problema que eu não comprei a carteira pra andar com a com a carteira cheia de coisa né com só com necessário o legal dela é isso é que ela é bonita versátil elegante é um pouquinho grande mas ela não é pesadona porque ela é de um couro bem delicado um couro macio gostei muito do couro da carteira né realmente é um couro de excelente qualidade tá bem macio bem gostoso os flashes são muito elegantes corrente muito elegante e é isso aí eu já fiz o teste aí que me pediram a carteira você consegue comprar ela no mercado livre tem ela azul verde e vermelho caramelo marrom essa é marrom e tem ela preta eu ainda depois eu ainda compro uma preta que tem um modelo dois mil e vinte e um eu compro a preta dois mil e vinte e um depois tem pressa não eu tenho várias carteiras mas depois eu compro uma a marca é jipe né e a carteira é excelente tá não tenho nada a mais do que elogios né pra pra dar a carteira então é isso aí quem gostou comenta aí né me pediram pra eu fazer esse teste fiz mas eu vou reformulando eu não vou carregar essa carteira cheia de cartão assim porque a gente tá num país perigoso e a gente não deve andar com muitos cartões né o mínimo de cartão que você andar melhor pra você tá não precisa andar com uma carteira cheia de cartão é mais pela beleza da carteira tá eu comprei mais pela beleza porque eu gosto dos produtos da jipe e eu comprei mais por esse motivo não foi pra andar com isso cheio de cartão assim não eu achei bem bonito é bem confortável vai andar ainda bolsa show de bola satisfeito com minha compra né bem satisfeito e quem quiser tá tem lá no mercado livre tá é só você procurar uma loja que esteja em promoção você exporta a sua e pronto só comprar escolher a cor que você quer é um produto bonito né um produto prêmio todo de couro realmente de vaca bem feito aí me disseram essa carteira é muito grande é grande mesmo mas ela cabe no bolso e ela ela eu indico que com a carteira desse tipo você use ela claro numa numa bolsa né porque se você ficar dando bandeira chamando atenção vai chamar atenção né do dos perigosos né então é bom não tá andando com a carteira assim grande no bolso né porque chama atenção dá a impressão que você tem muito dinheiro então é isso mas não tem né é mais pra uma questão de estética de beleza bonita tá jóia eu mostrei dentro né pra vocês eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank acessa os links que eu deixo no canal executa a sua compra e seja feliz moderninha esmática com câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha X também eu também tenho parceria com a CCSP quem quiser a máquina da CCSP é só acessar o link que eu deixo no canal e executar essa compra a CCSP ela será sua lá do PagBank são 6 máquinas tá a CCSP ela será sua 12 parcelas de R$34,90 a máquina será comprada ela será paga por transações que você fizer com a máquina com seus clientes nos cartões deles você nem na hora paga no boleto nem nem no cartão de crédito outro detalhe a máquina também ela você escolhe o chip tem 4 chips Tim, Vivo, Claro e Oi você escolhe o melhor que pega na sua cidade quando você clicar no link vai direto para o WhatsApp do Elton um abraço fala com o Elton você fala com ele diz que vem do meu canal do canal Oditec e executa a compra da sua máquina ela terá uma coisa especial que é as taxas reduzidas ela vai para uma renegociação com o CCSP e o CCSP vai deixar para você o crédito o débito por 1,09% para pagar com o dia o débito 2,19% para pagar com 2 dias e por parcela acrescentada 0,99% menos de 1% por cada parcela mesmo que você passe em 2, 3, 4, 5, 6, 12 vezes você receberá o valor todinho como é chamado em duas empresas muito antigas chamado Rehavi que é quando adianta os parcelamentos sempre será tudo antecipado tá? é e também você tem que sempre passar como vendedor e quem já tem não esquece passa como vendedor porque o essa negociação é com o Banco C6 o Banco C6 que é que abriu a mão das taxas né do lucro dele né pra você tá? se você passar como comprador você tá passando as taxas para a bandeira do cartão aí nesse caso quem fica o quem fica com essa despesa é a bandeira Mastercard etc então eles cobram uma porcentagem maior essa renegociação é para o Banco C6 pra você passar como vendedor é sempre assim que eu passo e você tem que ter uma conta se você não tiver uma conta corre e abre uma conta no BS2 corre e abre uma conta no C6 corre e abre uma conta que pode ser C6 Empresa pode ser C6 Meio pode ser Banco C6 Empresa pode ser Banco C6 Meio pode ser Banco do Brasil Empresa qualquer um desses Empresa ou Meio tá? e o BS2 também lá não aceita a conta do PagBank nem do Mercado Pago não esqueçam disso eu tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago acessa o link que eu deixo aí Mercado Pago Point Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G a máquina será sua eu até comprei uma nessa promoção de eu não resisti de R$239 porque tava muito barato eu não resisti se eu tivesse com mais dinheiro eu ainda compraria outra que é pra vender né pra deixar aqui pra vender que eu já tenho uma comprei no lançamento mas eu comprei essa muito três vezes mais barata do que a que eu comprei e eu não resisti e comprei quando chegar eu faço um unboxing então é nesse link vai tá lá no site o adjeto de cor lá você escolhe qual a máquina você quer e é só você clicar lá em cima perto onde o adjeto de cor vai ter as quatro máquinas você escolhe qual você quer as máquinas são boas as máquinas estão muito boas conexão rápida chip 4G da Claro claro lá você não escolhe o chip e é só você comprar e você será muito feliz eu gosto muito da minha máquina do Mercado Pago ela também é boa para parcelar as taxas são boas é muito boa tá você recebe o seu dinheiro na hora o seu dinheiro fica à disposição na hora para você passar o Pix para qualquer conta o Mercado Pago está dando crédito está fazendo várias várias novidades ele está trazendo para todos os clientes não para de inovar então é isso aí obrigado a todos que compram as máquinas do PagSeguro que era o PagBank no meu perfil eu agradeço muito a vocês pela gentileza vocês ajudam o canal quando compra obrigado a todos que compram as máquinas da C6P no meu perfil diz quando clicar no link que for para o WhatsApp diz ao Elton que veio do meu canal do canal do Adi e lá você faz a compra da sua máquina agradeço muito a vocês que compram também agradeço a todos que compram a máquina do Mercado Pago se inscreve no canal dê um joinha estamos juntos comenta o que vocês acharam eu nem tinha pensado em fazer esse vídeo foi uma pessoa que me pediu para que eu fizesse esse teste e fizesse um vídeo então ainda agora me inspirou aí eu resolvi fazer mas dizendo eu não ando com uma carteira cheia de cartão assim de jeito algum e aconselho a vocês sempre quando andar que for para uma cidade no caso aqui onde eu moro é Recife for para algum lugar vai com poucos cartões no máximo ali 3, 4 no máximo estourando que nem precisa disso tudo vai só com o cartão da melhor data de pagamento e o cartão que você vai usar e se caso você for fazer alguma coisa que precise no limite maior leva os dois cartões assim que tem um limite bonzinho para você utilizar mas nunca ande com todos os seus cartões porque se você perder vai dar um trabalho se você for roubado vai dar um trabalho para refazer tudo de novo e olha lá mil e uma coisas que podem acontecer né então um grande abraço em todos comenta aí o que vocês acharam tchau tchau e se tiver alguma sugestão perguntem um abraço tchau tchau tchau